Eu nasci lá no meio do mar Educado e não sou garganteio Toco viola e também faço troca É até uma prova que eu sou brasileiro No casebre aonde eu nasci Eu vivi os meus dias primeiros Aprendi a ser valente e honesto E detesto ter maus companheiros Porque eu vivo num mundo feliz O que eu fiz para ser bandangueiro Eu não deixo de viver cantando Pra viver chorando em desespero Quando eu chego na festa sozinho Com meu pinho, meu velho parceiro Canto moda que tem aborrimo Das meninas também profesteio Não provoco nos versos que faço De quem diz ser bom violeiro Minha moda só traz alegria Pra quem aprecia os pagodeiros E aí E aí E aí E aí Obrigado.